Deixa eu abraçar a Kinji, cara de facão, assessor do deputado Hermano Moraes e o motorista Clécio, cara de jaca e neto, cara de limão. Um abraço pra vocês. Abraçar a Luciene Berg, Deolvana, Laiana, Navegantes, Zenil do Jardim Progresso e aqui no meu Instagram, arroba Ciro Papinha, arroba Ciro Robson, tem Keliana Dantas dizendo, manda um abraço pra minha tia Santana, tia Lourdes, tia de Janira e tio Chico em Jardim do Ceridó. Alô, Jardim do Ceridó! Aí, Cris Leide, me segue, Ciro, sigo. Deixa eu ver quem mais. Aqui já foi, aqui já foi, todo mundo já foi, um bocado de gente, já foi, um bocado de gente. Olha, falando em Jardim do Ceridó, ontem aconteceu o maior incêndio da região do Ceridó. Uma fábrica de sabão pegou fogo e, cara, vocês não têm noção do sufoco que foi uma cidade pequena, cidade daquele porte, ver o incêndio durar tanto tempo, com tantos carros indo pra tentar develar as chamas. Eu vou falar agora com o Tenente Alcione Araújo, comandante do terceiro subgrupamento do Bombeiros de Caicó. Ele fala pra nós como tudo começou e como conseguiram demelar o fogo, acabar com aquele incêndio, controlar o incêndio. Tenente, boa tarde. Conta pra nós, meu querido. Boa tarde. Realmente foi um dos maiores incêndios, né, que ocorreram lá na região do Ceridó. O nosso efetivo, grande parte do nosso efetivo foi envolvido na missão. Tivemos também efetivo extra de Mossoró e de Pau dos Ferros. É um grande amparato de carros-pipa, de toda a região. A gente conseguiu acionar as nossas viaturas. Enfim, foi realmente um dos maiores incêndios ocorreram lá na região. Perda total, Tenente? Como é? Perda total na fábrica? Exatamente, exatamente. A fábrica, na realidade, estava já desativada, mas continuava armazenando o material lá. Matéria-prima. Matéria-prima da fabricação de sabão, que é uma gordura de origem vegetal. Sim. Então, é uma grande quantidade desse material que rapidamente tomou grandes proporções e foi realmente muito difícil para que a gente pudesse conter e extinguir esse incêndio. Quanto tempo, que hora terminou de controlar o fogo, Tenente? Nós passamos aproximadamente 13 horas lá no local. Meu Deus. 13 horas. Utilizamos 15 carros-pipa, mais o nosso carro de combate a incêndio. Enfim, foi uma grande quantidade de água que a gente teve que jogar. Precisamos também, utilizamos também algumas máquinas para que a gente pudesse extinguir esse incêndio de outra forma, com outro material, areia, o abafamento. Enfim, foi realmente um sufoco ontem à noite. Diz uma coisa, quantos carros para apagar fogo realmente em Jardim do Ceredor? É Caicó que se tem, é isso? Caicó, exatamente. Quantos carros? São dois carros e a capacidade de quantos litros d'água? Nós temos dois carros, um de pequeno porte e um de médio porte. Tem um com 4.500 litros e meio e tem um outro com 500 litros. Esse de 500 litros a gente utiliza mais para incêndios pequenos, em veículos, fogo em vegetação. E esse outro de 4.500 litros a gente utiliza para incêndios urbanos, edificações, como foi o caso lá de Jardim do Ceredor. Certo. Aí o senhor acredita o seguinte, existe, fugindo do assunto desse incêndio aí, desse de ontem. Existe escada Magiros, praticamente não existe. Não tem nem em Mossoró, quanto mais Caicó, não se tem não, né, Tenente? Não, não, nós não temos esse tipo de equipamento. E também, se nós estivéssemos lá no local, também não teria resolvido, tendo em vista a proporção que foi esse incêndio. Então, foi uma proporção que só nós, do Corpo de Bombeiros, que estávamos lá no local, tem como passar, informar como foi realmente o incêndio lá em Jardim do Ceredor. Ok, obrigado, Tenente Alcione Araújo, obrigado, parabéns pelo trabalho, o senhor, a população que ajudou também e nunca tinha visto um incêndio de tamanha proporção e que o senhor e seu efetivo aí possa, sempre que preciso, debelar as chamas. Tomara que não tenha nunca, né? Mas que possam controlar o incêndio que houver aí na cidade de Jardim do Ceredor e na redondeza, tá certo? Obrigado, parabéns pelo trabalho, viu, Tenente? Tá, tá ok, obrigado também, até mais. Aproveito e mando um abraço para o pessoal de Parelhas. Alô, Adonis Antônio! E o abraço ao pessoal de Caicó, que está sintonizada conosco no canal 36. E seis. E seis.